Não pode ver seu ar, demora Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a frente Cê tá ligado, quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo, se pede ajuda Ninguém dá a mão, cê é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, muito fácil não é, nem vai ser Eita, até se esgotar, tu as forças Seja bem, eu quero Ai, 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 é melhor nem chegar Ela é muita pressão Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é bom Onde passa, incomoda E quem perdeu, agora chora Ela é linda, nossa moda Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys!